Bom pessoal, bom dia! Hoje eu estou aqui testando meu óculos DGI Googles, o primeiro voo em FPV que eu estou fazendo com meu óculos e eu estou aqui filmando um drone, um outro Mavic Pro. Você pode estar estranhando, mas eu estou com um colega meu aqui que tem um drone, um Mavic Pro e veio comigo me acompanhar nesse voo aqui, nesse teste do meu óculos e eu vou seguir ele aqui um pouco. Opa! Ele levantou aqui, está um pouco mais alto do que eu e eu estou tentando acompanhar ele aqui. É o teste com óculos DGI Googles, é o primeiro voo que eu estou fazendo com óculos e logo de cara estou tentando acompanhar aqui o Mavic Pro do meu colega aqui, o Giovanni, que está aqui comigo aqui no Vila das Flores aqui em São José dos Campos. Rapaz! E aí pessoal, vamos deixar de lado aqui de seguir o drone antes que cause um acidente aqui. Vamos seguir aqui esse pasto e ver aqui a experiência com óculos. óculos. Confesso que eu tive que sentar aqui no banco do meu carro porque eu estava em pé aqui e não estava me sentindo muito bem não. Então, eu vou sentar porque começou a me dar aí, não sei se uma vertigem, eu acabei sentando aqui, mas estou gostando, estou acompanhando aqui o voo e olha lá. Vamos atravessar essa chácara aqui e tentar ir lá do outro lado desse pasto aqui. Pessoal, a imagem do óculos é sensacional. Estou acompanhando aqui o voo em fogo HD em 1080p. Vamos atravessar essa chácara aqui e vamos atravessar a rodovia. Passou um urubu aqui lambendo aqui. E, então pessoal, como estava falando, eu já tinha feito um teste com o LIT com o VR Box e a imagem deixa muito a desejar, né? Isso aqui não tem nem comparação. A imagem aqui é espetacular, né? O óculos é um pouco pesado, com muito tempo de uso, começa a pesar um pouco, mas fora isso, é sensacional. Um investimento aí que, para quem tem um Mavic, vale muito a pena, viu? Conecta muito fácil, muito rápido e é o primeiro voo que estou fazendo aqui com o meu óculos. Sensacional. A imagem é sensacional, pessoal. Estou acompanhando aqui o voo em fogo HD. A imagem é sensacional. Tem toda a telemetria aqui comigo. Vamos abaixar um pouco mais esse pasto aqui. Vamos tentar ver uns gados, tem uns gados ali na frente. Vamos tentar chegar bem próximo, baixar um pouco mais aqui. Eu já estou a dois quilômetros de distância, pessoal, da onde eu levantei voo aqui. Vamos abaixar aqui para a gente dar uma olhada nos gados aqui. Vamos virar um pouquinho para cá e vamos dar uma olhadinha aqui. Está um solzinho gostoso, é bem de manhãzinha ainda, são nove e meia da manhã. O solzinho está saindo e os gados estão aí, curtindo o solzinho aí. A noite fez muito frio aqui. Muito frio mesmo. Acho que eles dormiram tudo coladinho um para o outro aí para poder ficar, se esquentar aí. Vou pegar para a esquerda aqui. Tem mais um pouco de gado aqui na frente. Pessoal, tentei fazer o voo aqui em asa fixa, ainda não consegui, viu? Vou tentar depois. Mas aqui, alguns gados. Então, todo mundo me olhando. Achei para frente um pouquinho. E assustei eles. Correram, deixa quieto. Vamos... Vamos seguir adiante aqui. Pois então, pessoal. Ontem chegou para mim o óculos da DJI. O Google estava muito ansioso para a chegada dele. Estava acompanhando os ovos pelo celular. E o celular é muito ruim. De brilho e tudo mais. E estava... Já há alguns meses aí... Com a intenção de adquirir o óculos. Uma experiência incrível. Realmente é... Sensacional. É outro mundo. É outro mundo. Eu vou começar a voltar aqui. Esse foi o primeiro voo que eu fiz aqui em FPV. Só para falar do óculos, tá? Contar a experiência para vocês. Agora, pessoal. Cada um tem um gosto, né? Pode ser que nem todos se adaptem, né? Com o óculos. Já que dá um pouco de vertigem mesmo. Eu até tive que sentar aqui no meu carro aqui. Encostar no carro e sentar. Mas eu já estou voltando aqui, ó. Olha aí. Já estou aqui. Meu colega está aqui também. O drone dele está lá no... Está bem longe. Ele está acompanhando o dele. Eu vou pousar aqui. E vou encerrar o vídeo, pessoal. Vou tentar pousar aqui. Se o meu heliponto não voar, né? Porque ele não está fixado. Eu não fixei ele aqui. Vou tentar pousar. Eu estou usando óculos. Vamos ver se eu consigo pousar aqui. Ele não vai deixar. Ele vai voar. Sensacional, pessoal. Vale muito a pena, viu? É um investimento que para quem tem uma VIC vale muito a pena. Ele não vai deixar eu pousar em cima dele porque ele vai voar. Eu vou pousar por aqui mesmo. Grande abraço, pessoal. Tchau.